Estes amigos não estão apenas bebendo cerveja em um encontro de final de semana. Eles estão degustando a própria cerveja que eles fizeram, depois de um processo que dura mais de um dia. O grupo é conhecido como Os Barbudos e há quatro anos já criou várias cervejas artesanais. Foi mais de 20 anos de amizade, desde criança nós já não conhecíamos. Tínhamos interesses em comum, a gente gostava de música em comum, rock, a gente sempre teve essa história, a gente teve uma banda. E a gente juntou um pouco a história do rock, rock de garagem, cerveja artesanal, e fez a Barbudo, cerveja de garagem, que é o nome do nosso grupo. Para a produção é necessário um kit básico, com instrumentos como panela, balança e um termômetro culinário. O Paulo Júnior e o João Carlos decidiram se aprofundar no assunto e se tornaram mestres cervejeiros. Nós fomos para Blumenau e ficamos lá nove meses, nove meses intensos, porque era de terça a sábado a aula e era de oito às cinco da tarde. Então era processo, era matemática, química, parte comercial, produção, braçagem, fermentação. O mais cervejeiro, nada mais, nada menos, é a pessoa preparada, um especialista para estar desenvolvendo receita, fazendo parte de consultoria também para dentro de cervejarias, na qual for solicitado. É onde a pessoa também é responsável para ter todo esse cuidado, esse cálculo também dentro da produção. Uma das características da cerveja artesanal é a produção feita em pequenas quantidades. Tudo começa com o malte sendo moído. Os outros ingredientes são fermento, água, lúpulo, que é uma planta europeia, e aqui eles vão acrescentar a folha do limoeiro, para que a bebida ganhe um gosto mais cítrico. O detalhe é que ela sai do próprio quintal. Depois de muito misturar, a bebida passa por vários processos químicos, até que ela chegue ao ponto de ser servida. O grupo vai estar no segundo Festival Amazônico de Cerveja, junto com 25 cervejarias artesanais do Brasil. É uma cerveja refrescante, ela é cítrica também, é leve, cheio de clima, e foi bem pensado realmente para isso, por conta desse clima. Então nós fizemos todo um processo de estudo para dentro do estilo que nós queríamos, e para o que seria aceito também para o público, porque dentro do primeiro festival foi feito um levantamento do que o povo mais gostou, do que o público mais gostou, e isso nós vimos que o público preferiu uma cerveja mais refrescante, mais leve e também uma leve cítrica também, porque o aroma da cerveja também conta muito. A gente quer mostrar que a cerveja pode ser tão interessante, por exemplo, quanto um vinho. Ela tem muito mais possibilidades, porque você pode fazer a cerveja para combinar com aquele prato, e não o contrário, fazer um prato, você pode brincar com isso. Você pode fazer cerveja com qualquer elemento, a criatividade não tem limite. Os barbudos já criaram vários rótulos de cerveja, todas em pequena quantidade, cerca de 20 litros, o que equivale a 40 garrafas, e os nomes são para despertar a curiosidade do público. A gente faz, por exemplo, a Moça do Táxi, que é a lendária história daquela menina do táxi no aniversário e tudo mais. A gente tem um rótulo chamado Matinta, a gente tem um rótulo chamado Boiuna, a gente tem Rasga Mortalha. A gente aproveita essas questões das lendas urbanas para fazer uma brincadeira, para fazer um pouco de mistério em cima do produto e tudo mais. Com o sucesso das cervejas, o grupo pensa grande. O objetivo é ter o próprio negócio. A ideia mesmo é a gente, a partir do ano que vem, não é ter uma cervejaria, porque a gente não tem ainda capital para isso, mas é ter um apoio de algumas cervejarias, as que já existem, as que vão chegar no mercado, para a gente produzir de forma terceirizada e ganhar o mercado, ganhar as ruas. E quem acredita muito nos japazes é o seu Alencar. Eu aposto muito no futuro dos barbudos e na cerveja de garagem deles, que um dia vai ser uma cerveja muito, muito, muito reconhecida, porque eles têm qualidade e o que eles produzem é de boa qualidade. Tem muito futuro. Aê, barbudos! 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 I'm gonna tell you a story About a woman I knew When it comes to love Oh, she steals the show She ain't exactly pretty She ain't exactly small